Música Olá galera que curta os vídeos de Haroldo Bauer é o rei das serpentes Galera, hoje eu trago para vocês aqui uma marca de polpa que é uma delícia É o que a gente consome aqui na fazenda e por ser uma marca conhecida em vários continentes Você morador aí da cidade de Serra Talhada Você faz um contato aí com o empresário Marcos Grace Ele é um representante da polpa de fruta Canaã E a empresa dele é a Companhias do Sul, não é isso? Então vou deixar aqui os contatos e o site também da empresa Para você, se você quiser fazer uma busca, você que tem restaurante, você que tem lanchonete Você é dono de supermercado, quer ter uma polpa de qualidade para você atender os seus clientes Eu vou deixar os contatos abaixo aqui do vídeo, para que você queira fazer um contato aí com o empresário Marcos Grace Para você ter uma polpa de qualidade no seu comércio, ok? Então você entendeu bem, não é isso? Você é dona de casa, você é dona de lanchonete, dona de supermercado, restaurante Queira uma polpa de qualidade, polpas de fruta Canaã O puro gosto da natureza Eu recomendo as polpas de fruta Canaã Porque essa, eu confio, essa eu já conheço há mais de 10 anos E essa tem nome por onde tem passado E eu tenho certeza que você, que você que está acompanhando aí o Rei das Serpentes Vai gostar sim disso daqui, pode ter certeza É uma delícia Não tenha dúvida que as polpas de Canaã são de qualidade Deixa você ser preguiçoso, vai pegar? Não, dá aí, pô Para entrar no chapéu dessa murrinha, para ele não ficar Estou fazendo uma propagandão aí, duas polpas Fiquei tempo que eu aproveito e tomo logo um copinho aí Ah, cara, aqui é uma delícia Muito boa Estou fazendo uma propagandão aqui das polpas de fruta Canaã Vê, não dá uma bolinha aí, bota um copinho aí para mim aí Vê que delícia Não, não, bota mais, bota mais Essa tu já conhece Essa canaã é gostosa, bota mais, então tá Então toma um litro Toma aí Toma até dois, meu cavalo de trégua é também Não, para cavalo não, cavalo aqui nós temos cacete para esse suco Se fosse para dar ao seu cavalo é Aí o bicho gosta, é bem, é bem, é bem, é bebedorzinho de suco Pô, de tapãozinho Deixa eu botar a mão um pouquinho aqui Esse aqui é do nosso até dois litros Mas tá gostoso demais Mas tá gostoso demais Mas quer pôr você fazer com o canaã? Essa aqui é respeitada Mas quer, bota, deixa eu botar um copo aqui pra você Pera aí, bota Olha que graça derramando essa peça Pera aí, vem Vem, chato mais, chato Desgraça da pele Vem para aqui, bota Vou te matar um cacete, filho da pele Essa aqui é fraca, vai te derramar o suco aqui Essa peça, vem Pô, esse cara que é rosa que estou te matar Com o socado É, mas tá gostoso Tá, vem pra cá Infeliz da peça Essa peça derrama o suco todo E esse desgraçado Infeliz da peça Agora tu vai Pera aí Eu Pera aí, pera aí Agora tu vai Tu vai para o assunto da cara da peça, infeliz Vai para o assunto do inferno Pode deixar de ser safado Miserado da peça Vai, vai Eu sei que o outro vai pegar Infeliz da peça É desgraça Vem só para atrapalhar Que eu vi esse infeliz É desgraçado É desgraçado